Pop TV, o popular na web. Olá pessoal, olha só que notícia bacana para você aí que está aguardando uma oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Araucária. Essa semana foi publicado no Diário Oficial aí do município o decreto nomeando a comissão que vai organizar o teste seletivo para contratar algo em torno de 60 agentes comunitários de saúde. Exatamente, 60 novos agentes comunitários de saúde vão ser contratados aí pela Secretaria Municipal de Saúde para atuar aí nos mais diversos bairros, nas mais diversas regionais aí de abrangência de cada unidade básica de saúde. A previsão pelo que a gente conversava com a Secretaria Municipal de Saúde é que o edital regulamentando as regras, estabelecendo as datas, tanto descrição, datas de provas e todos aí os pré-requisitos para concorrer a essas vagas, seja publicado aí ainda no mês de maio, no máximo primeira quinzena de junho. Então, se você aí está aguardando essa oportunidade, fique atento, fique acompanhando aí as redes sociais do Jornal Popular, as nossas edições impressas às quintas e também o nosso site popularpr.com.br que já nas próximas semanas a gente vai trazer mais detalhes desse novo teste seletivo aí, desse processo seletivo que a Prefeitura vai lançar para contratar agentes comunitários de saúde e também agentes de combate a endemias. A maior procura, a maior necessidade de vagas da Prefeitura é para o cargo de agente comunitário de saúde, devem ser contratados algo em torno de 53, 54 agentes comunitários de saúde. O bacana do teste seletivo para a contratação de agentes comunitários de saúde é que, seguindo até uma norma do Ministério da Saúde, todos os candidatos têm que ser residentes em Araucária, ou seja, esse é um teste seletivo que vai contratar profissionais que atuam e que moram necessariamente em Araucária para atuar aí nas áreas de abrangência das unidades básicas de saúde. Então, pessoal, se você está aguardando essa oportunidade aí de ser agente comunitário de saúde, de ter um emprego público, já vai estudando, já vai rememorando algumas coisas aí, porque nas próximas semanas vai ser publicado o edital aí para contratar algo em torno de 60 profissionais entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. É o que tem de novo, siga acompanhando o Popular nas redes sociais e também em todos os nossos meios de comunicação aí. O Popular, especialista em Araucária. O Popular, especialista em Araucária.